É para mim um prazer, mais uma vez, poder participar nestas comemorações do dia 5 de maio através desta curta mensagem que me traz de novo ao contacto, imagino eu, de muitos falantes de língua portuguesa ou entusiastas da língua portuguesa. Este ano o tema das celebrações do dia mundial da língua portuguesa e do dia da língua portuguesa e das culturas na Cplp é cultura-língua, economia, ciência e inovação para o desenvolvimento. E se as primeiras vertentes, a cultura e a língua, são vertentes habituais neste diálogo que nós temos todos uns com os outros e que é sempre o cerne desta celebração, a economia e a inovação para o desenvolvimento sustentável são dois temas, digamos, um pouco diferentes e que nós não conectamos diretamente com a questão da língua. No entanto, a economia é um tema muito importante, é o tema prioritário da presidência angolana, da Cplp, que está agora a decorrer e sobre a qual estão a trabalhar diversos grupos preparatórios de uma reunião inovadora, que terá lugar em breve com os ministros da economia, do comércio e das finanças, e a ciência é um tema permanente, digamos assim, no seio da Cplp, mas que talvez o público em geral não... do qual o público em geral não tenha tanto conhecimento. Os nossos ministros, que se ocupam dessas áreas, reúnem-se regularmente e é um tema importantíssimo, assim como a economia, nos dias de hoje. Em dias de globalização, em dias em que o avanço técnico, em dias em que o estar a par das inovações tecnológicas são cada vez mais importantes e não são importantes apenas em si, são importantes para um desenvolvimento sustentável, como diz o nosso título, para um desenvolvimento da economia, do bem-estar das populações. O problema da língua põe-se e põe-se porquê? Porque ciência em língua portuguesa quer dizer que os nossos cientistas, os nossos docentes universitários, os nossos estudantes, os nossos investigadores podem debater, podem dialogar, podem publicar em língua portuguesa, ou seja, que a língua portuguesa é um instrumento adequado a esse trabalho que é fundamental realmente nos dias de hoje. E é por isso que eu queria sublinhar aqui que o dia, este dia de comemoração da língua e cultura tem também dois vetores importantes e novidade, digamos, nestas nossas celebrações, como são a economia, a inovação e a ciência, a investigação, portanto, para bem das nossas populações e porque, felizmente, nós temos uma língua que nos permite tratar destes assuntos de uma forma fácil, de uma forma espontânea e que nos permite, portanto, ir mais longe neste desiderato de progresso.